Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre a cenoura, gente, um petisco maravilhoso que a gente pode ofertar para os cães, tanto cru quanto cozido, tá? Eu vou explicar para vocês qual é a diferença de você ofertar cru e qual a diferença de você ofertar cozido. Bom, e os benefícios que ela traz para a saúde do cão também, que isso é muito importante. Vamos também preparar uma deliciosa receita de hambúrguer de cenoura com frango, gente, maravilhosa, então fica até o final desse vídeo. Eu sou a Aline do Cão Feitaria Fit e constantemente aqui no YouTube eu vou fazer vídeos de receitas que a gente pode compartilhar com os nossos cães, receitas que você pode fazer aí na sua casa e que são simples também, tá? E vou falar um benefício de cada alimento que a gente vai utilizar aqui também, tá bom? Gente, a cenoura é um excelente petisco para os cães, ela é fonte de fibras, ela tem vitamina A que é excelente para os olhos dos cães, né? Bom para visão também. Ela ajuda na digestão dos cães, ela é fonte de fibras que ajuda na regulação do intestino dos cães também, tá? Ela tem antioxidante, então isso acaba retardando o envelhecimento precoce da célula. Fora que a cenoura ela pode ser utilizada em vários pratos para a gente fazer, como a gente vai fazer um petisco aqui maravilhoso. Agora vou te falar a diferença de você ofertar a cenoura crua para o seu cão e a cenoura cozida para ele. Bom, a cenoura crua, quando você oferta para o pãozinho, ela já é um pouquinho durinha. Então ela acaba sendo uma, digamos, uma escova de dente para o seu cachorro. Por quê? Na hora, como ela é dura, na hora que o cachorro vai mastigando a cenoura, ela vai fazendo fricção no dente dele, então isso acaba limpando os dentes, tá? E também você pode notar que quando você oferta a cenoura crua para o seu pãozinho, ela acaba saindo quase que inteira nas fezes dele, não é verdade? Agora, a cenoura cozida, quando você oferta para ele, já tem uma outra função. Então, quando você oferta para ele cozida, o organismo do pão já vai absorver muito melhor os nutrientes da cenoura, tá? Mas lembrando que a cenoura, aliás, é sempre bom lembrar, falar aqui para vocês, que quando você cozinha o legume ao vapor, você conserva mais os nutrientes do legume. Então, se você for ofertar a cenoura cozida para o seu cachorro, tenta cozinhar ela no legume... Tenta cozinhar ela no vapor, porque assim você vai manter os nutrientes e as vitaminas da cenoura também, tá bom? Agora, as únicas restrições quanto você ofertar a cenoura para o pãozinho, é se ele for alérgico ou se ele tiver alguma intolerância a esse tipo de alimento, tá? Fora isso, você pode ofertar sem problema nenhum. É claro que sem exagero, tá? Agora, a gente vai para a nossa receitinha, gente. A receitinha está maravilhosa. Se você chegou até aqui, eu vou te ensinar um maravilhoso hamburguerzinho de cenoura com frango. Então, vamos à nossa receitinha? Gente, vamos começar na nossa receita com o meu ajudante, que quer comer tudo antes da hora, tá? Mas vamos à nossa receita de hamburguer. Aqui eu estou usando meia cenoura. Aqui eu estou usando meia cenoura. Aqui eu estou usando 40 gramas de peito de frango desfiado. Aqui eu só usei um pouquinho de sal, tá? Não usei nenhum outro tipo de tempero. Estou utilizando um ovo. E aqui eu vou utilizar duas colheres de sopa cheia de farinha de aveia, tá? Então, primeiramente, eu vou colocar tudo aqui nesse bowl. Já está... Minha cenoura já está ralada aqui. Vou acrescentar o meu frango. Agora, eu vou acrescentar o meu ovo. Só que eu vou quebrar o ovo aqui, justamente para ver se ele está ruim. Se ele estiver ruim, a gente já não perde a receita toda, tá? Solta o meu ajudante. Solta o meu ajudante. Ó, o ovo já está pronto aqui, Nossa Senhora. Esse ajudante aqui, ele é o ajudante. Calma, fiote. Eu vou dar para você. Bom, agora a gente dá aquela misturada, tá? Para incorporar todos os ingredientes. Se você quiser utilizar o orégano, se você quiser utilizar a salsinha, o coentro, pode utilizar, tá? Não tem problema, não. Esses temperinhos fazem muito bem a saúde do cão também, tá? Bom, depois de tudo misturadinho, tá? Agora eu vou acrescentar aos poucos a minha farinha de aveia. E misturando, até dar a liga que eu quero para ela virar um hambúrguerzinho, tá? Meu ajudante voltou, né, ajudante? Ajudante comilão. Ó, eu já pré-aqueci o forno, tá? Aliás, ele já está aquecendo, tá? A 180 graus. Porque eu vou colocar ele um pouquinho só para ele ficar bem crocante, tá? Aliás, ele não fica bem crocante, tá? Ele fica macio por fora e eu quero que ele seque um pouquinho por fora para ficar aquele croque-croque. Viu? Vou continuando acrescentando, tá? Até eu ver o ponto da minha massa. Vou mostrar para vocês qual é o ponto da massa que eu quero. Aqui, gente, eu usei duas colheres de sopa generosa, tá? De farinha de aveia, viu? Se você não tiver farinha de aveia, quiser fazer com farinha de linhaça ou farinha de chia, pode fazer também, tá? Não tem problema, não. Também fica muito bom. Aqui, ó, já está ficando a liga que eu quero. E outra coisa, se você ver que ele ainda está muito malenco, você não consegue fazer os bolinhos, tá? Os bifinhos, né, no caso, não tem importância não, tá? Você pode colocar um pouquinho mais de farinha. Como eu te falei, acrescente aos pouquinhos, tá bom? Eu vou pegar um refratário, tá? Para a gente fazer os nossos bifinhos. Bom, acabou que eu peguei mais uma colher de sopa, tá? De farinha de aveia, porque eu achei que o meu ficou realmente bolelé. Então, não é esse tipo de massa que a gente quer. A gente quer ela mais firminha, tá? Então, ao total, eu coloquei 3 colheres de sopa de farinha de aveia. Então, agora a gente mistura aqui. Unte a forma, tá? Se você não tiver forma antiaderente, mesmo se for antiaderente, pode untar também para sair mais fácil. Olha, a minha massinha é desse, assim, do jeito que eu quero, tá? Agora tá mais firme para a gente fazer os bifinhos, viu? Agora, literalmente, a gente põe a mão na massa. Então, ó, sem anel, sem pulseira, tá? É só mesmo a sua mão. Agora a gente pega a quantidade que a gente quer. Faz uma bolinha, achata um pouquinho. E o tamanho que você quiser de fazer os bifinhos, tá, gente? Eu fiz aqui os bifinhos pequenininhos, tá? E quanto mais... Aliás, é melhor você fazer o bifinho do tamanho da arcada do seu cachorro, tá? Não faça ela muito grande e nem muito pequena. A não ser que o seu cachorro seja muito grande, tá? Ou muito pequenininho. Mas também, no caso aí, eu recomendo vocês a picarem um pouco, tá? Antes de ofertar para o seu cachorro. Bom, vou fazendo meus bifinhos aqui. Depois, quando estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. Eu deixei o forno pré-aquecido a 180 graus. Eu vou deixar os meus bifinhos cozinhando por aproximadamente meia hora, tá bom? Meia hora e 35 minutos. Depois, você volta aqui para falar quantos minutos ficaram exatos, tá? Mas isso, lembrando que varia de forno para forno, tá? Pode ser que o meu demore 30 minutos, mas o seu demore um pouco menos ou um pouco mais, tá? Você só vai ver se ele está bom ou se ele estiver sequinho por fora, tá bom? E ele fica macio por dentro, tá? Então, gente, é isso. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o resultado. Bom, gente, voltei com os nossos hambúrguerizinhos prontos. E eles ficam assim, ó. No meu forno, ele durou mais ou menos uns 40 minutinhos, tá? Mas não quer dizer que no meu forno demore 40 minutos, que o seu vai demorar, tá bom? Eu vou mostrar para vocês, eles ficam sequinhos por fora, por fora, né? Eles ficam sequinhos por fora e macios por dentro, tá? Vou fazer só. Gente, é uma delícia. Você pode dar para o seu cachorrinho, você pode comer também, que é muito gostoso, viu? Faz essa delícia aí na sua casa. Te garanto que o seu cachorrinho vai adorar, tá? E aqui, não esqueça de se inscrever no canal, dar seu joinha, comentar aqui, que isso ajuda muito o nosso trabalho, viu, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais um videozinho, tá? E em breve, gente, a gente vai fazer um pãozinho para completar esse hambúrguerzinho maravilhoso, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!